Fala gurizada, beleza? Estamos aqui no GTA, oh porra, pode ficar correndo a louco, estamos aqui no GTA, e hoje cara, hoje eu vou trabalhar de hacker, cara, eu já tinha feito um vídeo de hacker, só que essa porra desse programa, ele meio que não salvou a porra do vídeo, então eu vou ter que refazer de novo, beleza? Eu vou mostrar pra vocês um carrinho, cara, que eu falei pra vocês lá atrás que eu ia comprar, cara, eu ia comprar esse carro e eu comprei, e a polícia ali, mas é que eu não dê merda, acabei de logar nessa porra, vamos aqui tirar o Fiat Toro, o policial civil, o policial civil, cadê o carrinho, aí ó, isso sim que é carrinho, enfim, ó, Ô louco, hein? Vamos ver se vai dar alguma merda aqui, acho que não, ó, pra poder ir lá, pegar o emprego de hacker, a gente tem que vir nesse computadorzinho aqui, pertinho, então vambora. Foda-se, policial que você tá aí, policial civil, né, militar e tal, deixa eu ver aqui, ó, botei o programinha de FOV, eu botei também um modzinho em GTA que deixa o jogo mais claro, dá mais vida, olha como é que fica foda. Não sei na edição se ficou bom, né, mas pelo menos pra mim jogando aqui ficou muito foda. Deixa eu chegar aqui agora, aqui é o local onde era o Lester, né, o... caralho, que é um negócio do meu dente. Negócio do Lester. Foda aqui, hein, pô, até aproveitar até pra tirar uma print aqui, cara. Vamos subir lá, e vamos ver como é que é essa parada. Eu não tinha feito ainda hacker, mas como eu já te falei, né, eu fiz a porra do vídeo e não salvou, então eu já sei mais ou menos o que tem que fazer aqui, ó. Você vem aqui para o programa de hacker, dá uma saída aqui, e vem na frente do notebook, ó. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a hackear cartão de crédito, cara, na internet, ó. Você começa a hackear cartão de crédito, e ali já tá mandando pra mim, ó. Venda dois cartões de crédito, ó. Deixa eu ver quantos cartões de crédito eu já peguei. Vou pegar pouco, né, só pra mostrar pra vocês como é que é. Não, deixa eu pegar pelo menos uns 15 ou 20 cartões aqui. Aí eu volto aqui pra vocês, beleza? Beleza, já tem bastante cartão de crédito aqui. Então vamos lá pegar FitToro, que a gente tem que fazer a entrega de dois cartões de crédito, cara. FitToro, tá bonita, hein, velho. Puta que pariu, dá like nessa porra aí pela FitToro, hein, velho. Olha isso, que foda. O verdinho ficou foda nela. Tem que combinar com o cabelo, né, velho. Ah, e tem uma coisa. Se a polícia me pegar... Se a polícia me pegar aqui... E eu tiver com esses cartões de crédito aqui no inventário, eu vou ser preso, tá ligado? Então, esse aqui é um dos únicos de emprego que se você fizer, a polícia vem atrás de você e te pega. Não é que vem atrás, né, se ela te parar e te revistar... Aí... Aí, fi, já era só ser preso. E olha onde a gente tá passando, lá da polícia. O sinal tá aberto. Eu tenho que fazer uma entrega a dois quilômetros daqui, cara. Cara, eu tô gostando demais desse mod, velho. Olha isso, como é que tá bonito, velho. Deixa eu ver aqui fora, aqui. Olha só. A iluminação fica outra coisa, cara, de dia. Eu fiz um vídeo da favela. A favela ficou escura pra caramba, porque porra desse mod aqui também, cara. Porque ele dá um realismo. Tipo, a noite fica de noite mesmo. Aonde não tem luz, fica escuro. Mas de dia, olha só como é que fica, que foda. Deixa eu sentar o pé aqui. Eu acho que não tem policial perto aqui, não, hein. Mas se tiver, a gente tá fudido, cara. Ó. Às vezes acontece isso no GTA, né. Isso é pronto, todo mundo já sabe. Às vezes o chão não carrega. Porra desse prédio não carrega. Esse é o GTA. Estamos a 800 metros do local. Pra fazer a entrega. Vamos devagarzinho aqui. Só dando aquela arrancadinha no motor. Vou pegar essa reta aqui, ó. Ó, a velocidade que ele pega, ó. 70, 140. Mexendo aí, nervoso, rapaz. Esse editor aqui foi 75 mil, cara. Tive que pagar pra comprar ele aqui. Vamos descer aqui. Parece que é nessa ruazinha aqui, ó. Ó, sangue bom aqui. Pediu dois cartões de crédito, tá ligado? Vamos chegar ali e falar com ele. E aí, truta, beleza? Trouxe seu cartão de crédito. Próxima vez que eu vim a fazer a entrega aqui, velho. Não fica aí atrás da porta não, beleza? Vai ter que dar uma dura nos caras ali, porque os caras pede a porra e não aparece. Ela tem que deixar os cartões de crédito ali, debaixo do tapete do cara. Agora a gente tem que fazer outra entrega. Vamos ver se vai aparecer aqui pra nós. Aí, apareceu. Vai aparecer pra gente fazer uma entrega a 2km daqui, cara. O áudio, eu não sei se o áudio tá um pouco baixo, o meu ou o do jogo. É porque eu tô testando, cara. Eu não tô, tipo, gravando áudio separado. Porque o GTA, ele nos últimos tempos, ele tá um pouquinho mais pesado. E o meu PC, ele não, não está aguentando eu gravar meu áudio, gravar, tipo, o GTA, tudo separado. Então, eu deixei junto. Aí, vocês deixam nos comentários ali, ver se o áudio tá bom. Ou se eu tenho que gravar separado mesmo, editar um pouquinho, porque... Tá osso. Tá. Estamos ali a 1km, deixa eu virar aqui. Ó, ó, ó a velocidade que o bicho vai chegar aí, ó. 7,60. Caralho, trava não, filho. 7,60, 7,60. Calma, 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 calma. Eita porra só. O bichinho foi de lado. Vou botar um pouquinho dessa câmera. A gente só tem que fazer a entrega aqui em cima. Aí. É onde essa aqui? Essa entrega? É onde essa porra? Ah, ali. Meu Deus, eu vou ter que sair do carro aqui. Vambora ali correndo. Agora, dá pra saber porque esse cara tem uma casa desse tamanho, filho. Esse cara tão... Comprou cartão de crédito, tá ligado? Vou pedir uma síndica aqui, cara, ligado? Ô, mano, o que você tá fazendo com esse cartão de crédito aí, filho? Depois passou um pouquinho de money pra nós aí, beleza? E na próxima vez sai da porta aí pra falar, pra pedir a porra do cartão, demorou? Esses caras tão folgados, hein, velho? Esses caras não abrem nem a porra da porta. Ó, eu tô ganhando 200, cara, por cada dois cartões. Então, ou seja, um cartão 100 reais. Mas tá dando um dinheiro em bom, cara. Olha os caras digitando ali, velho. O cara falou que a bike, além de ter roda de moto, ela tá com buzina de caminhão, velho. Como assim, velho? Que loucura. Ainda vou fazer um videozinho mostrando a bike que tem aqui no jogo, cara. Só que ela tá um pouco bugada ainda. Esse vídeo aqui, eu tô gravando. Hum, esqueci que dia é hoje, hein? Mas eu acho que... Que é coisa de 10 dias já, cara. Tipo, vocês estão vendo no dia 25, se eu não me engano. E eu tô gravando uns 10 dias atrás. Então, pode ser que já tenha atualizado a bike. Beleza, vamos fazer só mais uma entrega. Acho que bugou ali, ó. Ficou com o quadradinho preto. Eu tenho que vir e cancelar a missão. Vamos fazer só mais uma entrega, porque tá ficando noite, cara. E a noite, vocês estão ligados desse jogo aqui? O bagulho é breu demais, velho. Aí, ó. Apareceu a missãozinha, eu tenho que voltar ali, ó. 500 metros. É da mesma rua lá que eu fiz a entrega, cara. Eu acho que não é o mesmo carinha não, é o outro já. É o outro. O cara, ele deve ter passado a fita, ó. Falou que, porra, o cara vendeu o cartão de crédito. Que bom pra caralho. Compra aí, pau. Aí aproveitou que eu tava perto já. Fez a encomenda aqui, cara. Vou chegar aqui. Porra, esse aqui não deixa nem entrar na casa dele, filho. Já quer que entregue aqui na portinha. Caralho. Que cuzão da porra. Vou até vazar, velho. Deixa essa porra aí. Ó a casinha do cara. Olha ali, LSPD, cara. Essa porra, né, negócio de vigilância? Deixa eu ver aqui. É, filho, aqui, ó. A casa dele tem vigilância, tá? Ainda bem que eu não... Eu não xinguei o cara ali, tá ligado? Ó, tem que fazer mais uma entrega ali, hein? Ali já tem mais uma entrega ali embaixo. Vambora ali. Ó os caras aqui tão gostando do cartão, hein? Parece que esse... Ó lá, ó lá. Tem uma pessoa lá na porta, hein? Tem uma pessoa lá na porta, então... Vamos entrar aqui. Tô entrando aqui, hein? Tô entrando aqui. Eu não solto o cachorro, não. Olá, 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 minha senhora. Essa hora que eu pedi uns cartões de crédito aí. Beleza, é isso aí. Fica quietinha mesmo aí. Deixa eu entregar essa porra desse cartão aqui. Eu entreguei ali o cartão, beleza? Entreguei ali, tranquilo? Eita. Já falo em russo, deixa eu ir embora. Nossa, ela mandou tacar uma bomba em mim aqui. É, já deu pra mostrar um pouquinho aí do emprego de hacker. Você tem que hackear cartão de crédito e... E fazer as entregas aí. E esse tipo de entrega, se a polícia te parar... E você tiver no seu inventário aqui, ó. Cartão de crédito. Você pode ser preso, cara. Então deixa eu jogar fora. Nove. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo... Deixa aí aquele like. E até o próximo. Falou!